A Organização Mundial da Saúde estima que entre 2% e 5% da população mundial adulta sejam transgêneros. Transgêneros são aquelas pessoas que não se identificam com um gênero que lhes foi atribuído no momento do nascimento. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu com o corpo de homem, mas se sente, se percebe mulher. Ou o contrário, uma pessoa que nasceu no corpo de uma mulher, mas se percebe, se sente como homem. Infelizmente, nós sabemos que ainda existe muito preconceito contra todas as pessoas que se enquadram no grupo LGBT. O grupo no qual está incluído o transgênero. E hoje, o Direto ao Ponto traz a entrevista com o doutor Alexandre Sade, o psiquiatra que é coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Hospital das Clínicas da USP. A gente traz essa entrevista para trazer luz a esse tema e tentar diminuir ou até aniquilar esse preconceito que ainda existe. Tudo bem, doutor Alexandre? Tudo. Bom dia e obrigado pelo convite. Obrigada a você por nos receber aqui. Esse tema ainda tem muita confusão em torno dele. Eu gostaria de começar a entrevista perguntando qual que é a diferença entre o conceito de identidade de gênero e o conceito de orientação sexual. E também é perguntar a diferença entre o conceito de homossexual e o conceito de transgênero. Então, vamos lá. Nenhum dos dois conceitos, nem de identidade de gênero, nem de orientação sexual, é uma escolha, é uma opção do indivíduo. É algo que tem uma base biológica, nasce com ele e isso vai se estruturando ao longo da sua vida. Conforme a pessoa vai amadurecendo, vai adquirindo a sua personalidade, quem ela é na realidade. Identidade de gênero guarda relação com a noção que toda pessoa tem de ser homem ou mulher ou alguma coisa entre homem e mulher. Quando você pergunta para alguém, se é homem ou mulher, a pessoa fala homem, mulher ou travesti ou transexual, como é que você sabe? Não tem uma resposta. Se eu te perguntar, você vai dizer que é uma mulher, estou inferindo. Como é que você sabe que você é uma mulher? É uma noção muito particular. Isso tem uma base biológica e isso vai estar definido por volta dos 3, 4 anos de idade, quando a nossa consciência está formada, a nossa consciência do eu e a nossa identidade de gênero, ela adquire uma conformação. orientação sexual, que é quando a gente recebe as primeiras crianças, entre 3 e 4 anos de idade. Orientação sexual diz respeito à questão de quem eu escolho para parceria, se é algum igual ao meu fisicamente, biologicamente. Se eu sou homem, escolho um homem, sou homossexual. Se eu sou mulher, escolho uma mulher, sou lésbica. Se eu sou homem ou mulher, escolho homens e mulheres, eu sou bissexual. Ou não escolho ninguém, sou assexual, ou se eu escolho pessoas, eu sou pansexual. Isso tem a ver com orientação sexual, não com a identidade de gênero. Tanto que existem pessoas que nascem biologicamente, por exemplo, machos ou fêmeas, e se percebem homens ou mulheres e podem ser homossexuais. Então, serão transexuais ou homossexuais. Então, uma coisa é muito diferente da outra, são dois fenômenos distintos. Inclusive, até eu li uma entrevista sua, que eu achei que você falou uma frase muito legal, que é a questão de gênero não tem dois polos. Ela tem muitas gradações aí no meio. E pesquisando hoje para fazer essa entrevista, eu li sobre a pesquisa que o doutor Alfred Kinsey fez, na década de 40 e 50, que tem até o filme incrível, acho que muitas pessoas assistiram, que é com o Liam Neeson, e é muito legal. Foi uma das primeiras pesquisas sobre comportamento sexual, que foram feitas em grande escala, eu acredito. E para essa pesquisa, ele até definiu uma escala, onde a pessoa se autoclassificava, que incluía sete pontos, que ia do zero ao seis, onde o zero era completamente heterossexual, e o seis era o completamente homossexual. E você vê, essa pesquisa escolheu uma escala de sete pontos, mas, de repente, pode haver muito mais pontos aí nessa escala, né? Pensando em orientação sexual, sim. Em identidade de gênero, você também tem uma ampla gama de possibilidades aí. A grande questão é a gente poder lidar com essas questões. Apesar de ter uma base biológica, eu sou, tenho minha formação biomédica, sou médico, a questão da inserção, a questão da cultura, do social, ela tem um peso importante na inserção dessas pessoas, na aceitação dessa variabilidade. A maior parte da população é cisgênera, como os movimentos sociais falam. Você é congruente entre a tua identidade de gênero e teu corpo. Uma pequena parcela é transgênero, né? É um número importante, mas é uma pequena parcela da população mundial. A maioria é cisgênero. Então, assim, é natural a gente lidar com as pessoas como se fosse homem e mulher, mas a gente precisa aprender que não necessariamente vai ser isso que a gente imagina. Doutor Alexandre, vocês fundaram o Ambulatório em 2010, foi isso? Isso. Eu já trabalho com a população transexual, especialmente adulta, desde 90 e pouco, antes da primeira resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi em 97, sempre com a população adulta. Em 2010, o Antigos foi fundado, em 2010 chegaram os primeiros adolescentes, em 2011 a primeira criança, e em 2015 a gente fechou a triagem para a população adulta. A gente não está recebendo mais adultos trans, a gente recebe só crianças e adolescentes, e a ideia é acompanhá-los ao longo da vida. Legal, era exatamente essa a minha pergunta. Por que essa escolha que foi feita em 2015 de só receber as crianças e os adolescentes? Qual o motivo? Porque desde que eu trabalho com a população transexual adulta, os transexuais adultos falam que tudo começou na infância. E durante 20 e poucos anos, nunca tinha visto uma criança, nem um adolescente trans, buscar qualquer recurso de saúde. Até 2010, final de 2010, quando chegaram os primeiros adolescentes, e 2011, quando a primeira família busca por conta do filho. E desde então, começou a chegar, começaram a chegar as crianças e os adolescentes, e foi ganhando, essa demanda foi crescendo, e a gente, basicamente, nós somos o único ambulatório que trabalha com crianças e adolescentes no Brasil. E houve dados que a procura por vocês cresceu muito, 60%, se eu não me engano, nos últimos seis meses. Mas, acredito até porque estão saindo muitas reportagens, muitas matérias sobre o tema. Então, às vezes, pessoas que nem imaginavam que poderiam buscar essa ajuda, começam a buscar essa ajuda. E eu sei que vem gente do Brasil inteiro. Li, inclusive, a história da menina do Mato Grosso, de nove anos de idade, que foi a primeira criança a conseguir a autorização judicial para mudar de nome e mudar o gênero nos documentos. E, inclusive, ela é sua paciente. Então, eu gostaria de saber como que são selecionados as crianças e os adolescentes que podem ser atendidos por vocês. Como que é feita essa seleção? Então, a gente usa muito o e-mail. As pessoas escrevem para o ambulatório, a secretária vai recolhendo os dados, data de nascimento, as histórias não, data de nascimento, nome dos pais, documento, meio de contato, e tem uma lista que ela vai montando. E a gente vai abrindo as triagens. Eu faço todas as triagens no ambulatório, faço questão de fazer, conhecer todos os pacientes. Então, assim, tem uma gradação, é um número restrito de triagens que eu estabeleço por mês, porque, senão, a gente perde a qualidade do acompanhamento frente à demanda. Mas é enorme o número de crianças, de famílias, né? Que, na realidade, a criança não busca o ambulatório. É a família que busca. Então, assim, muitas famílias têm buscado, muitos adolescentes têm buscado, porque acaba sendo uma forma de falar sobre o assunto. Na medida em que eu fui para a mídia, esse ano, por conta da nova resolução do Conselho Federal de Medicina, para falar para os médicos que essa questão já começa na infância e poder acompanhar essas crianças e essas famílias e prepará-los para a realidade daquele serzinho, daquela criança que vai se desenvolver e amadurecer, isso é super importante, porque você faz um trabalho preventivo com esta família, a gente acompanha as escolas, a gente acompanha os abrigos, no sentido de facilitar a vida dessa criança. É, a gente, vendo as histórias das pessoas que vocês já atenderam, quanto sofrimento é evitado, né? Graças a esse trabalho preventivo que você falou. E o que eu me interesso em saber também é essas crianças e adolescentes que chegam, muitas vezes também são somente homossexuais, não tem a questão da transgeneridade, poderia ser? Não tem a questão da transgeneridade. Como, eu gostaria que você citasse uma história que fica claro desde o primeiro momento em que aquela pessoa vai ser atendida por você, porque é sem dúvida um transgênero, e uma história em que foi muito mais a longo prazo que vocês fizeram a descoberta, que acredito que aconteça muito isso, né? Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho de não diagnosticar coisas que não são para serem diagnosticadas. De olhar para aquela criança, para aquela família, entender o que está acontecendo com a criança. Quanto menor é a criança, mais difusa é a questão. Ou seja, a criança de 3, 4, até uns 6 anos de idade vive num universo de fantasia. E o universo feminino é muito mais chamativo do que o universo masculino. Mais sedutor, vamos dizer. Tem cor, tem brilho, tem textura, tem tudo muito mais chamativo do que o universo masculino, que é muito mais frio, duro, marrom, cinza, preto, branco. Então, assim, para algumas crianças, isso funciona como uma atração. A maior parte das crianças que chega no ambulatório para a triagem, não dá para você dizer que ela vai ser uma transgênera. Ela tem uma questão de gênero e que você vai acompanhar. Pelo que a gente tem visto, a grande maioria vai se tornar homossexual. Porque é muito mais comum a homossexualidade do que a questão transgênera no mundo como um todo. Mas tem algumas crianças que têm o que a gente chama de disforia de gênero na infância, que têm um sofrimento muito grande por ser tratada naquele gênero que o sexo biológico determinou, vamos dizer assim, e que têm um sofrimento muito intenso, muito mesmo. E altera toda a funcionalidade daquela criança, as relações familiares e na escola. E essas crianças a gente vai acompanhando e vai vendo que isso permanece. Diferente de uma criança que tem aquele deslumbramento com a coisa feminina ou masculina, e que depois a moita some, fica um pouco mais discreto, e na puberdade não tem problema em ser um menino ou uma menina que gosta de meninos ou meninos do mesmo sexo. Agora, essas outras crianças não, têm uma vivência muito mais intensa, muito mais sofrida. Essas a gente acompanha e vai vendo ao longo do desenvolvimento infantil se isso muda ou não muda, até a chegada da puberdade. Porque daí é um momento importante, que é o da mudança corporal. Doutor Alexandre, aí a pessoa que chega aqui e vai ter o acompanhamento de vocês, vai chegar o momento do tratamento, que é nos primeiros sinais da puberdade. Daí vocês entram com o bloqueador hormonal que vai bloquear a puberdade, até que ela chegue aos 16 anos e possa começar o tratamento com o hormônio do sexo oposto ao do nascimento. Queria que você explicasse um pouquinho essas etapas para nós. A puberdade é um momento muito importante na vida de qualquer ser humano. Que é quando o corpo vai se modificar e preparar para o ato sexual, para a maturidade em si. Não é à toa que todas as culturas têm algum ritual de passagem do mundo infantil para o mundo adulto. E é uma fase importante. As mudanças corporais, elas costumam ser extremamente impactantes para a população trans. Por quê? Porque o corpo vai se definir como macho ou como fêmea nesse momento. E isso pode ser um caos na vida da pessoa. Então, se eu tenho acompanhamento desta criança até a puberdade e já tenho um diagnóstico firmado, não porque seja uma doença, mas tenho acompanhado essa criança, eu tenho certeza que ela vai ser, ela é uma menina num corpo de menino, vamos chamar assim, não é o termo mais correto, ou um menino num corpo de menina. Por que eu vou deixar a transformação acontecer e lá pra frente mudar esse corpo, se eu posso impedir essa mudança, acompanhar os efeitos disso na vida daquela pessoa e mais pra frente entrar com hormônio específico e fazer a puberdade seguir de acordo com a identidade de gênero que ela tem e não segundo a biologia física dela, se não segundo a anatomia do corpo dela. Mais uma vez impedindo um extremo sofrimento, né? Porque é a pessoa que nasceu homem, mas se percebe mulher, se ela começa a ter as características de homem, aquilo pra ela é muito sofrido, né? É um impacto negativo no desenvolvimento dessa pessoa. E pra que precisa passar por isso? Por uma questão religiosa, ideológica, não tem sentido, não tem a necessidade. E uma coisa que eu acho importante é que, assim, nem todo mundo que a gente acompanha vai pro bloqueio. Só vai pro bloqueio quando a gente suspeita que é, de fato, vai ser benéfico pra ela, pra ele, esse momento de ser bloqueado e ter o desenvolvimento sexual secundário lá na frente. O bloqueio é reversível. Se mais pra frente, a família, a criança, o adolescente, a gente chega à conclusão, junto com todos, de que não tem necessidade, desfaz o bloqueio, a biologia segue naturalmente como deveria seguir. Sim. E a puberdade, ela começa basicamente pros meninos entre 9 e 14 e pras meninas entre 8 e 13. Mais ou menos nessa faixa, né? Mais ou menos nessa faixa, mas tem variações muito individuais. Mas ao primeiro sinal de início de puberdade, se foi decidido com você, com a criança, com a família, então vocês entram com esse bloqueio e esse bloqueio dura até os 16? A intenção é durar até os 16. O ideal seria que fosse a critério clínico, da equipe que acompanha. Porque se bloquear ajuda, porque o adolescente vai crescer, então se é um menino trans, na nossa espécie, as fêmeas são mais baixinhas do que os machos. Então vai ganhar um pouco mais de altura, não vai chamar tanta atenção de ser um homem baixinho. Então o bloqueio pode ser muito interessante, mas durante um tempo. Se for um critério clínico, é a equipe que está decidindo, junto com aquela família, o melhor momento de entrar com a hormonioterapia. Mas a gente acha que é complexo ainda, aqui no Brasil, você batalhar por isso. Hoje em dia, se a gente conseguir que seja os 16, a hormonioterapia, menos pior. Aí a partir dos 16, a hormonioterapia é, a pessoa que nasceu homem vai tomar o estrogênio, e a pessoa que nasceu mulher vai tomar a testosterona. Hormonioterapia é, hormônios esteroides femininos e esteroides masculinos, hormônios sexuais masculinos ou femininos. Então nasceu macho, mas a identidade é feminina, você vai fazer esse corpo se adequar a essa identidade por via hormonal. Então vai crescer mamas, vai arredondar as formas, não vai criar gogó, o cabelo vai ficar mais sedoso. E se nasceu fêmea, vai adquirir características masculinas. Ganhar massa muscular, a voz engrossa, pelos e barba, começa a ter as entradas. Então assim, essas mudanças que costumam acontecer na puberdade, mesmo na adolescência. E após o tratamento hormonal, existe a opção mais radical, que daí seria fazer a cirurgia de redesignação sexual. Nem todos escolhem fazer essa opção mais radical, mas alguns sim escolhem. Eu queria saber como que é também definido, esse laudo, essa pessoa pode ou deve fazer, e como que se dá essa escolha. E quais são as opções de cirurgia para quem nasceu homem e para quem nasceu mulher? A gente vai estar falando da população transgênera, em linhas gerais. Para a população transexual, a cirurgia é uma questão fundamental e importante. Então assim, as mulheres transexuais, elas vão para a cirurgia de redesignação sexual. Os homens transexuais também vão. É que a população, as pessoas costumam pensar na cirurgia de redesignação sexual só a cirurgia genital. A retirada de mamas também é uma cirurgia de redesignação sexual. E é mais importante do que a cirurgia genital para um homem transexual. Porque para um homem transexual, você poder tirar a camisa na praia, ter um pelo com pelo, com um peito peludo, você mostrar a sua virilidade, é muito mais porque você não fica mostrando a genitália em todos os lugares. Então assim, a questão genital, da cirurgia genital, para um homem trans, é uma questão a ser discutida. Até porque a neofaloplastia, a construção do neopênis, ainda é experimental no Brasil. Mas a população transexual busca as cirurgias possíveis. As que vão ser adequadas para aquele indivíduo, para aquele homem, para aquela mulher. Outros transgêneros, por exemplo, para a população travesti, não. Mas aí você vai ter que ir identificando de quem você está falando e o que está acontecendo nesse sentido. E uma coisa importante, a cirurgia não é estética, ela é terapêutica. Porque você muda a história de vida daquele indivíduo. Quantos pacientes vocês estão atendendo atualmente? E desses anos que vocês têm, são sete anos, de 2010 até agora, quantos casos chegam nessa opção mais radical de fazer a cirurgia de redesignação sexual? Alexandra, a população mudou desde 2015, quando a gente fechou para a população adulta. Ainda, a grande busca, mesmo fechando para a população adulta, a grande busca na história do ambulatório foi da população adulta. A gente já triou mais de 180 adolescentes e mais de 60 crianças. Mas o grosso foi da população adulta. Hoje a gente tem de adultos esperando a cirurgia ou em acompanhamento, a gente tem quase 120 pacientes adultos aguardando a cirurgia e ainda em acompanhamento. População infantil, a gente tem basicamente, acho que são dos 60 triados, devem estar 50, 45, 50, eu não tenho nada específico na cabeça. Entre 45 e 50 crianças em acompanhamento, quatro estão em bloqueio e a gente está aguardando outras quatro entrarem em puberdade para poderem ser bloqueadas. Dos adolescentes, dos 180 que a gente triou, a gente tem uns 130 em acompanhamento, pelo menos uns 20 em hormonioterapia. e para finalizar, com a sua expertise, você pretende futuramente treinar profissionais para abrirem outros ambulatórios como esse? Porque a gente percebe, como você mesmo falou, é o único do país que tem esse trabalho e tem uma demanda grande e tem esse problema acontecendo no nosso país inteiro, no mundo inteiro. isso já acontece. A gente sai do ambulatório, vai para as escolas, vai para os abrigos e a gente recebe muito colaborador. Aliás, o ambulatório de profissionais contratados tem eu como psiquiatra e uma assistente social, a Liliane, e que é o tempo parcial que é dedicado para o ambulatório. O ambulatório sobrevive por conta de colaboradores voluntários. O Estado, de certa forma, não investe nisso, não investe nisso. Seria muito interessante que investisse, que contratasse pessoas profissionais, mas não é isso. E sair de uma reunião com o pessoal que veio via Ministério da Saúde, que vão ser montados dois ambulatórios em outros estados, estava conversando com eles como é que é a história. Então, isso já acontece, e acho importante acontecer, de sair de São Paulo, ir para outras capitais, falar sobre o tema. Então, serão abertos mais dois ambulatórios que vão fazer um trabalho semelhante ao seu? Não especificamente com crianças e adolescentes. Isso vai acontecendo naturalmente, na medida que você monta um ambulatório para adultos, começa a chegar. Só que o Brasil é uma grande colcha de retalhos. Então, muito do que acontece na cidade de São Paulo, tem uma história, tem um investimento do município, do estado, e mesmo da federação. Outros estados são outras realidades. Então, a população transexual do resto do Brasil precisa de um investimento, precisa de uma atenção dos profissionais, dos municípios, dos estados e da federação para constituir núcleos que trabalhem com isso. Porque aí você muda a história de vida dessas pessoas. E esses dois novos ambulatórios, você já sabe onde serão abertos? Sim. Um em Brasília e um em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Assim a gente termina a nossa conversa com uma ótima notícia, né? Sem dúvida. Muito obrigada, foi um imenso prazer conversar com você. Eu que agradeço o interesse pelo tema. Obrigado.